Fala, seus mauri armados! Não é novidade para ninguém que políticos têm contato direto com redações pelo Brasil e dependendo do grau de intimidade que tiver com o editor ou o dono, molda as notícias sempre de forma favorável. Muitos são até donos de veículos de comunicação, o que já acaba com a figura do intermediário. Afinal, é muito mais simples ter toda uma rede de jornais, rádios e emissoras que atuam na perpetuação de grupos familiares no poder. Imoralidade maior que essa só quando a pessoa tem partido, TV e ainda uma rede de igrejas como Edir Macedo. Quando se atinge esse grau de onipotência, fica realmente muito simples fazer todo tipo de chantagem contra presidentes. Mas mesmo que saibamos de safadezas que acontecem nos bastidores, é melhor ainda quando há a confirmação dessas histórias partindo da boca de alguém que era apenas uma peça na engrenagem, mesmo que muito bem remunerada e que foi obrigada a cumprir as ordens mais absurdas possíveis. É o caso de Raquel Xerazade, ex-âncora do principal jornal do SBT, que provavelmente vocês não sabem o nome, pois espero que quem acompanha a Galãs Feios não se informe por um canal cujo noticiário mais lembrado é o Aqui Agora. No momento, participando do reality show A Fazenda, a jornalista, que é uma das primeiras bolsonaristas arrependidas da safra de 2019, revelou que Jair Bolsonaro e a então Secretaria de Comunicação, que depois foi elevada ao status de ministério, ligavam diretamente para o canal e decidiam o que poderia ou não ser publicado. No momento da fala de Raquel, André Gonçalves recordou que o titular da pasta foi Fábio Faria, casado com Patrícia Abravanel. Se eu quero que vá lá e se eu não quero que vá lá. Era assim. Que aliás era o genro. Sim, 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 também. Muita influência. Xerazade não confirma, mas pode ter sido outro Fábio, o Weingarten, quem ligava e dava showzinho para censurar notícias depreciativas sobre o governo. Ele foi o titular da SECOM, depois virou ministério com o Fábio Faria. Inclusive, eu consigo visualizar claramente esse sujeito ligando na madrugada para algum editor e exigindo que eles comentassem de maneira elogiosa a participação do Jair em reunião da ONU ou falando sobre o próprio pênis num desfile de 7 de setembro. Além disso, a jornalista confessou que quem pediu a cabeça dela dentro da emissora foi Luciano Hang, dono das lojas Havan, então maior patrocinador do SBT. Apesar de ter sido apoiadora do bolsonarismo, Raquel mudou de opinião com o tempo. E como sempre teve a liberdade de fazer comentários após apresentar as notícias, ela não perdoava nem o Jair em suas críticas. Isso fez com que Raquel fosse de queridinha dessa turma a inimiga e tivesse que ir embora para casa escoltada pela polícia após sofrer inúmeras ameaças, o que a obrigou também a desativar as redes sociais. Eu ia para a emissora escoltada pela polícia militar e pela polícia rodoviária federal. Então, mas são coisas que vão mudando e a segurança vai ficar mais... Então, no caso, esse último que pediu a minha cabeça era um patrocinador da emissora, era o maior patrocinador da emissora. Só tinha patrocínio dele e ele pediu. Eu imagino que ele pediu. Corajoso, o relato de Raquel serve ainda de alerta. Durante muito tempo, uma boa parte da população subestimou o real perigo representado pelo bolsonarismo. Havia aqueles que acreditavam que seria possível moderar o excrementíssimo e chamavam de exagerados e histéricos todos aqueles que apontavam o autoritarismo desse projeto político. Mas a cada nova revelação e denúncia sob os porões do governo anterior, fica mais e mais claro que o brasileiro dançou abraçadinho com o fascismo na borda do vulcão Krakatoa, prestes a entrar em erupção, mas tinha a certeza que estava tomando uma caipirinha tranquilamente na orla de Porto Seguro enquanto escutava a nova do Robição. Apesar de não ter se aprofundado nesse assunto, em poucos segundos Raquel confirmou que havia censura, perseguição e até ameaça. Como jornalista, acho bem difícil que ela ressaltaria isso sem provas para se assegurar juridicamente lá no futuro. E há momentos no passado em que o próprio Silvio Santos dá a entender que as críticas de Raquel estavam incomodando Brasília mesmo antes do mandato do Jair. Na entrega de um troféu à imprensa durante o governo Temer, o dono do SBT praticou assédio moral contra a jornalista e disse que ela foi contratada apenas para ler o teleprompter. Se você quiser fazer política, compra uma situação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Aqui não, agora eu combinei com... Quando você me chamou, você me chamou para opinar. Não. Para você continuar com a sua beleza e com a sua voz, para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião. A cena que gerou desconforto e constrangimento em Raquel serviu quatro anos depois para ela botar a ex-empresa no pau e fazer a justiça do trabalho condenar Silvio Santos por agressão moral. Aliás, é preciso ter em mente que Silvio Santos pode ser uma figura carismática e admirada principalmente pelos nossos avós, mas está longe de ser alguém com postura pública ilibada para ser canonizado. Desde a ditadura, quando conseguiu sua concessão de TV, o patrão tem uma postura pública na política que é resumida em uma só frase. Se há governo, sou a favor. Foi assim durante a ditadura e continuou da mesma maneira após a reabertura democrática. Inclusive, ele mesmo quis ser o governo ao lançar candidatura em 1989 pelo nanico PMB, mas foi destroçado nos tribunais eleitorais após inúmeras denúncias de ninguém menos que Eduardo Cunha. Apesar de ter, obviamente, mais simpatia pela direita, Silvio também foi exímio puxa-saco dos governos do PT, levando Lula e Dilma a participar daquelas entrevistas cheias de elogios do programa do Ratinho. É clássica também a reunião de Silvio com Lula em 2010 fora da agenda que deveria tratar da participação do presidente no Teleton, mas que pode ter ajudado a salvar o Banco Pan-Americano da falência. A operação Conclave investiga até hoje se a Caixa Econômica Federal não foi utilizada de forma irregular para adquirir ações do Banco Pan naquela época. O que eu quero dizer com isso é que o papel da imprensa é determinante na política. Não é à toa que ela é chamada de o quarto poder, porque de fato o é. Há veículos que manjam de agir de uma maneira mais disfarçada que Silvio Santos, que é bastante espalhafatoso. Mas defender ou destruir um governo na imprensa vai depender do que se recebe em troca, que pode ser apenas nas conhecidíssimas verbas publicitárias, mas pode passar também por interesses bastante obscuros. E para o trabalhador, mesmo aquele bem remunerado e com destaque na empresa, como a Raquel Scherazade, a lição que fica é a seguinte, você será descartado se passar a ser um incômodo para os interesses do seu patrão. Portanto, evite se deslumbrar. A Raquel ainda pode se reinventar no reality show. Mas e você, hein? E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio seja membro do Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, são presentes também no TikTok, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto de Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que se deslumbram com o poder e acreditam que precisam puxar o saco do patrão e que isso vai evitar que você seja demitido no futuro, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.